É com muito prazer que começamos mais um Encontros do Samba, neste programa que mostramos as escolas de samba que se apresentarão no Carnaval de 2014. Encontros do Samba tem como parceiros a Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul e também a Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre do Grupo Especial. E hoje, a Verde e Rosa, Academia de Samba Praiana e a presença da Udesca, União dos Destaques e ainda Império do Sol. Chegou a Verde e Rosa! Muito prazer, sou da Praiana, pequeno príncipe que hoje cai no samba, especial é o meu lugar, é mais um sonho que eu quero. Muito prazer, sou da Praiana, pequeno príncipe que hoje cai no samba, especial é o meu lugar, é mais um sonho que eu quero. E eu falei, eu plantei, cultivei a bela flor tão amorosa, perfumosa, deixei a capa beijosa, fui por aí para voar e encontrar o amor. E eu deixei no meu planeta, e viajei feito um cometa, numa odisséia espacial, eu vaguei, eu vaguei. E avisei no rei sozinho, o professor do próprio ninho, sem conhecer seu coração, o homem se perdeu. E se perdeu o fogão de estrelas, e já nem teve tempo para vê-la, dominar o que era a missão. Opa, 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 que eu vi nessa viagem, quando vejo na imagem, sim, que a preguiça desenhou. Opa, 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 opa De nem lugar, encontrei lá, encontrei lá Na terra, amor de moja, de glória Eu vou buscar a esperança em cada olhar Muito prazer, vou dar praia andar Pequeno príncipe que hoje cai no samba Esse amor, não é o meu lugar É mais um sonho que eu quero alcançar Muito prazer, vou dar praia andar Pequeno príncipe que hoje cai no samba É isso aí meu povo, de volta com o Encontro do Samba aqui Começando o bloco com a Academia de Samba Praiana Que foi fundada no dia 10 de março de 1960 A escola revolucionou o Carnaval de Porto Alegre Na década de 60, sendo a primeira escola a desfilar com alas, fantasias, alegorias Ao estilo do Carnaval do Rio de Janeiro Presidente Miro Leal, Iupinha, diretor de Carnaval Presidente, a Praiana vem falando Pequeno príncipe da Praiana Como é que foi desenvolvido esse enredo? Esse enredo, ele é baseado no livro do Pequeno Príncipe Mas não é exatamente a história É o Pequeno Príncipe da Praiana Quem desenvolveu foi o nosso carnavalesco, o Márcio Juarez, juntamente com o Vinícius Que é o autor do samba, o enredo da escola E ele vem contando toda a viagem do Pequeno Príncipe da Praiana Baseado no livro, vai aparecer algumas galácticas, vai aparecer alguns meteoros, algumas estrelas Ele é bem concentrado na história, mas ele finaliza com o Carnaval da Praiana Ipinha, ano passado a Praiana teve alguns problemas, presidente Que ela foi rebaixada Como é que está sendo preparado por esse ano para a escola voltar a algo especial Que na verdade é o lugar da Praiana? Olha, a tentativa da volta a algo especial é o objetivo, o grande objetivo Só que no Carnaval não é uma ciência exata, né? Dizer que se vai ganhar Carnaval, ninguém pode dizer que vai ganhar Carnaval A Praiana está se preparando esse ano para não cometer alguns percalços que aconteceram Que não é o caso nesse momento Mas de aproveitar a televisão, de aproveitar esse momento de contato com os praianenses E convidá-los a vir para esse novo momento da Praiana Em que junto com a mesma história do pequeno príncipe da Praiana Que ele faz uma grande viagem num delírio novo Que venham junto conosco buscar esse novo delírio com a Praiana E dessa forma aí sim, tentar buscar o campeonato do Grupo A E retornar ao gosto especial do Carnaval Porque afinal de contas a Praiana é uma escola das mais tradicionais do Carnaval Uma bandeira muito forte, uma história maravilhosa no Carnaval de Porto Alegre E essa busca a gente vai colocar na frente desse novo momento da Praiana E no distrito de 2014, Vinícius E Pinho, você fez o convite para o pessoal da Praiana vir para a escola Fazer parte da escola Eu sei que a Praiana juntamente com a Imperador de Samba e com a Saldanha Está tendo um problema de quadra em função da Copa do Mundo A Praiana continua ensaiando ali, vai ensaiando em outro lugar Como é que o povo da Praiana pode chegar até a Praiana? Olha, o acesso já teve bem pior para chegar ali nas nossas escolas ali Imperadores, Praiana e até na prova da Saldanha Hoje já está bem melhor Tem a possibilidade de você ir com seu carro A questão de quem usa o transporte coletivo está meio prejudicado ainda na questão Deslocamento volta Porque o ônibus não está na volta do centro-bairro Não está passando frente à Pátria Cacique ali Mas já está um bom acesso, as pessoas podem ir, aprendem Saia todos os sábados a partir das 8 horas É, ingresso liberado já para facilitar a chegada Pode ir levar sua calizinha e curtir os momentos legais na Verde Rosa Dá para chegar legal, o acesso está bom Presidente Miro, ano passado você fez um investimento grande na questão de cantor Que trouxe o Tinga da Vila Isabel e que agora está na Tijuca E também esse ano está dando essa oportunidade para o Robinho assumir Como primeiro puxador Um cara que a gente sabe que teve alguns problemas na sua vida, né Robinho? Hoje, graças a Deus, é um cara que Se o Robinho não tivesse problema, o Robinho é um grande cantor Meu amigo, meu parceiro, meu irmão, eu adoro, adoro o Robinho E eu queria te parabenizar por estar dando mais essa oportunidade para o Robinho Fala como é que está sendo esse trabalho com o Robinho O Robinho quando eu cheguei na escola Ele já estava, aliás, quando eu contratei o Tinga em março do ano passado em Uruguaiana O Robinho não estava com a gente na escola, o Robinho veio se somar depois E durante o carnaval, várias vezes nós conversamos, eu e ele E pelo encantamento que ele fazia com o público Porque, na realidade, o Robinho estava com o terceiro Eu chamo o Robinho de Robi Show, porque é show É, o nosso Robinho sorriso Ele, na realidade, com os profissionais que tinha na escola Ele chegou em terceiro E hoje ele é o primeiro, porque ele tem competência Ele esperou a vez dele, fez um excelente trabalho com a gente Principalmente nos ensaios, nas saídas, nos shows Que vários contratantes ligavam para nós A gente quer o Robinho, quer o Robinho no show Então ele começou a conquistar o espaço dele Hoje é um profissional que está com a sua harmonia bem montada, bem embasada Ele, como a gente brinca com ele Às vezes ele chega até a ser chato E de tanta percepção que ele quer fazer no trabalho dele E a gente conta com ele, como tu viu, né Vinícius A gente tem vários destaques da escola Jovens, porque a Praiana tem um grande projeto Para as crianças, assim como esse pessoal que está dançando hoje Que são todos... E a Praiana para o carnaval de 2014, está se preparando como? Olha, a Praiana está fazendo tudo o que não fez no ano passado Estamos com o barracão muito adiantado Nossa previsão é para fevereiro, está tudo pronto no barracão Estamos com as alas, com as confecções Estamos trabalhando a vapor Contratamos o seu Deoclécio, o Pinha Pessoas competentes no carnaval, com toda a experiência deles Para que a gente não caia nos mesmos problemas do ano passado Esse ano, 2014, se Deus quiser A gente vai estar em folga de uns 10, 12 dias do nosso carnaval todo pronto E a Praiana está apostando no casal de Marcelo Porto Bandeira de São Paulo Como é que vai ser essa relação entre eles? Vem aqui fazer show, depois vão chegar só no dia da avenida Como é que vai ser essa relação de São Paulo e Porto Alegre? Foi outro detalhe, Vinícius Que o nosso hoje, segundo casal que está aqui O Alexandre e a Thaís, né Estavam defendendo o Imperador de Samba na época A gente não tinha, né Só não precisaram nem pegar o olho, né presidente? Só de se deslocar Nem melhorar o asfalto Vieram pulando os buracos mesmo Só foram pulando, né E a gente acertou com a Laís e o João Carlos Que são excelentes profissionais São o casal Furacão, né E eles têm 5 datas para se apresentar com a Praiana Uma já fizeram que foi no lançamento do nosso Da X9 Da X9 polistana, né E eles têm aí mais 4 datas para se apresentar com a gente Claro que Muamba e o Disfiri, né A gente vai ter a amostra do nosso samba aí Que eu quero convidar todos a prestigiarem Não está definida ainda o local, né Mas a data já está certa Que é dia 18 de janeiro próximo Vamos pedir para o Robinho cantar mais um pouco aí Robinho, vamos cantar mais um pouco de Sambirê? Levanta, meu querido, vamos cantar E eu deixei no meu planeta E viajei feito cometa Com uma oitice espacial Faguei 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 Eu vaguei E avisei do ele sozinho O professor do próprio ninho Reconheci seu coração O homem Se perdeu E se perdeu com tanta estrela E teve tempo para vê-la Dominado pela ambição Opa, oba Que eu vi nessa viagem Tanto verde na imagem Que a preguiça desenhou Opa, oba Congrescendo com o tempo Um minuto eu lamento O meu dia acabou Opa, oba Que eu vi nessa viagem Tanto verde na imagem Que a preguiça desenhou Opa, oba Congrescendo com o tempo Um minuto eu lamento O meu dia acabou Opa, ribote Estamos na Praiana Estou na volta do Alexandre Chega pra cá, meu amigo Chega pra cá, por favor Alexandre Berg está chegando na Praiana Juntamente com a minha querida Vocês saíram lá do Imperador O Alexandre já foi o primeiro mestre de sala da Vila Isabel Está chegando Um S.L. porta-bandeira De São Paulo Mas o segundo Sempre tem aquela vontade Como aconteceu com o Robinho O ano passado Tinha juntamente com o Robinho O Tinga E agora Ele está sozinho Quem sabe esse ano Esse ano vocês saem de segundo Ano que vem é o primeiro Quem sabe? Vamos botar essa cuca Na cabeça do presidente Deixar essa cuca na cabeça dele Já está, já está Bem no fundo já está Na realidade a intenção é essa A gente fazer um trabalho Ter uma base A gente começou o ano passado No Imperadores Estamos mantendo esse ano A parceria Para daqui a um ano ou dois A gente está No casal de luz especial Primeiro no casal de ameaçada Para a bandeira da Praiana Esse é o foco Robinho, vem aqui Por favor Pode ficar aqui do lado Esse aqui é Robinho Grande intérprete Grande pessoa Que teve vários problemas na vida E hoje graças a Deus É um grande cantor aí Está nessa caminhada Fala um pouco da tua caminhada aí Estamos firme né Vinícius Para a gente É um prazer Estar trabalhando na Academia Medição Praiana E num setor que Várias pessoas passaram Como Cláudio Barulho Dodô Carlos Medina Já já Então a responsabilidade É grande Paulinho Durão Paulinho Durão É Paulinho Durão Carlinhos de Pilares Carlinhos Pilares É Então a responsabilidade É Tinga É Tinga Praiana é uma grande escola Muita gente Agora o Robinho né Vinícius Graças a Deus cara Eu fico feliz A gente está bem A gente está trabalhando mesmo Que nem o Dizem deixar o ensaio terça, quarta O dia que for Para aprimorar o trabalho né Os guris estão me dando o respaldo Que eu preciso Alex Gerson O Silvin Que eu digo que é o vô Da harmonia né Mas a gente está trabalhando sério Na hora que eu chamo eles estão juntos Eu estou muito feliz por estar na Praiana E pretendo continuar meu trabalho lá Seja feliz lá Ô Pinha Dá um último recadinho aí Que que a Praiana Chama o povo da Praiana Para comparecer de novo na quadra O recado é esse Os amantes da Praiana Os amantes do Carnaval Compareçam na Academia de Sama Praiana Para curtir os ensaios todos os sábados da tarde E nos eventos que a Praiana participa Tá bom de chegar na Praiana Pode chegar de carro, de pé, de ônibus De táxi, lotação De qualquer jeito você pode chegar na Praiana Muito obrigado presidente Muito obrigado Pinha Muito obrigado a todos aí A gente vai encerrar o bloco agora Daqui a pouquinho tem mais Não sai daí Tom Astral e banda Fala Robinho, filho Ó, brigadão pelo convite aí Mais um ano a gente tá junto Se não tiver no samba Cavaca e pandeiro Não é verdadeiro Samba de raiz Na roda só entra quem pode Quem é partideiro Quem sabe o que toca o que samba Quem sabe o que diz E pra quem não gosta um conselho É melhor respeitar Pois ele está em todo lugar Nas ruas de todo o país Do rico ao pobre Do sul até o norte É mania geral Fazendo no Brasil inteiro Um grande carnaval O samba mostrou seu valor O samba ganhou seu lugar O samba mostrou o Brasil Que é o mais popular Na palma da mão Ioiô Iaiá, iaiá, iaiá Na palma da mão Que é pro samba firmar Na palma da mão Ioiô Alô Praiana Iaiá, iaiá, iaiá Na palma da mão Que é pro samba firmar